É num momento desafiador, é que a gente realmente identifica quem é que tá com a gente. Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, vocês com certeza já ouviram aquele cara que falou Ah, rodei 200 quilômetros só pra tomar um café, né? Pois bem, dessa vez a gente deu uma voltinha, veio até a Serra da Macaca, aqui na casa de bolinho da dona Rose, só pra comprar bolinho pra almoçar no sabadão. Vamos ver como é que foi esse rolê. Resumo do rolê, passeio pra casa da dona Rose. Resumo, os famosos bolinhos de frango. A gente saiu aqui de São Roque, passando por Mairinque e Ibiúna. Parulim, Piedade. Turinho, Pilar do Sul, chegando em São Miguel Arcângia e finalmente chegando na casa de bolinho de frango da dona Rose, que fica a 11 quilômetros da Serra da Macaca, bem próximo. Se você quiser ver vídeos sobre a Serra da Macaca, entra no nosso canal, que você com certeza vai encontrar dois vídeos. Um específico falando sobre a Serra da Macaca e outro indo pra Curitiba, onde a gente passa por ela toda. O QR Code que você tá vendo na tela leva pra uma lista do My Maps com todos os locais visitados. Então você pode dar esse rolê também. E aí retornamos para São Roque. Foi um dia muito agradável. A gente rodou 5 horas e 40 e a gente rodou 287 quilômetros. Só pra comprar um bolinho. Condições da rodovia. Como a gente vai ver, essa rodovia, esse caminho que a gente fez, passa por uma via secundária, uma estrada secundária, que pega todos esses municípios. E normalmente essas vias são uma mão indo, uma mão vindo, sem acostamento, muito trecho sem acostamento. Velocidade média baixa, né? Mas o que tem de gostoso nesse caminho aqui, como a gente pode ver, são as curvas. Tem um trajeto muito gostoso pra se fazer, contemplar a natureza, um visual incrível e muitas curvas. Inclusive tem um trecho dela que fica logo depois de Piedade, que as curvas são bem fechadas. Algumas delas até trajeçoeiras, porque tem um pouco de areia também, sujeira na pista. Então você tem que ficar bem atento com elas. É comum ali, se a pessoa quiser socar mesmo o caneto ali, acabar se perdendo em uma daquelas curvas justamente por causa dessa areia. Então fica atenção. Mas é um lugar, se você for com o intuito de fazer o ecoturismo, o mototurismo é excepcional. Ok? Também requer um pouco de cuidado com animais silvestres. Você está atravessando a zona de Mata Atlântica. Então fica esperto com isso daí, não dá vacilo, porque senão você acaba atropelando algum bichinho, podendo até, inclusive, sofrer um acidente. Ok? Mas é um rolê pra extrema contemplação da natureza e aquela famosa terapia de moto que a gente adora fazer. Vamos dar uma olhada com mais atenção pra esse caminho. Olha só que fantásticas essas imagens. Dicas do rolê Saia com o tanque cheio e fique atento. Tem pouca infraestrutura nessa região. Eu fui encontrar um posto nesse caminho, faltando apenas meia hora pra chegar no destino. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto